Vamos chegar aqui nessa barraca, nessa tenda, vamos falar barraca, que barraca é feia. Está ali o Edmar, presidente do Rotary, nosso amigo o senhor Hélio também, há muito tempo lá no Rotary Clube de Pinamonhangaba, o Joíro, o Hélio, o Fernando, isso. E eu vou sentar aqui, dá licença. Está bom, Edmar? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui na barraca do Rotary, da Casa da Amizade, com três tipos de caldinhos, aguardando todos para visitar a Feira da Pai. Pode parecer que está valendo a pena, mesmo porque tem muita gente bonita aqui passeando. Legal. Edmar que assumiu recentemente lá o Rotary Clube de Pinamonhangaba, e o Rotary, como sempre, todo ano, aqui, firme e forte, também, fazendo esse lado solidário que é importante, né? Afinal de contas, o objetivo do Rotary é esse, não é isso, Edmar? Sempre esse, né? Agora nós vamos completar 60 anos o Rotary Clube em Pinamonhangaba. Estamos até elaborando um livro, contando toda a história do Rotary. E a história do Rotary é sempre essa, sempre baseado em servir, né? E com todos os companheiros, né? A equipe toda sempre trabalhando nisso. Muito bem. Recebendo os amigos, né? Estão gastando bem ainda? Estão abrindo a mão ou não? Estão ajudando? Estão achando a cerveja meio sem gelo, mas já mandei providenciar gelo lá, que é para aumentar o gelo e aí eles poderem beber mais. Tá certo. Júlio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês e estar participando dessa festa maravilhosa em prol da APAI. E temos a alegria também de fazer parte do Rotary Clube e estamos aí, né? É isso aí. Muito bem. Tá há quanto tempo já? Quantos anos o Rotary, Júlio? Oito anos. Oito anos? Oito anos de Rotary. Muito bem, parabéns. Senhor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Tudo bem. E como é que está essa feira da APAI? Está só começando hoje, né, Júlio? Sensacional. Não deixe de aproveitar a grande feira da APAI de Pindamonhangaba com a gestão do nosso presidente Edmar e Anelzinho aqui. Muito bom. Parabéns para todos aí. Muito bem. Quem é que está preparando o caldo lá dentro? É o Edmar ou não? Não, é a presidente da Casa da Amizade. Sugeria que você fosse até lá no fundo e ver o caldinho lá. Está sensacional também. Posso ir lá dentro para conferir como é que está sendo feito? Pode sim. É um prazer receber vocês lá dentro. Vai lá. Muito bem. Obrigado, Júlio. Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. E aí, está vindo prestigiar também? Rotariano também, né, Fernando? Sim, Rotariano. Já faz... Há quanto tempo? Três anos que estou no Rotariano. Presidente eleito. Presidente eleito? Presidente eleito 2013... 2013, 2014. Já está eleito? Presidente eleito 2014, ano da Copa. Opa, o ano da Copa do Mundo. Que beleza. Vamos lá dentro para a gente conferir como é que está sendo feito. Olha, o pessoal, todo mundo trabalhando aqui, Gil. Dá o take aí, ó. Todo mundo fazendo a sua parte, colaborando. Tudo bem, seu nome? João. Tudo bem, João? Você é filho de quem? Sou filho do Marcos. Do Marcos. Rotariano também? Não, não é Rotariano. Não é? Não. Eu sou Interactiano. Ah, você é Interactiano. Isso. Sou Interactiano. Legal. E você, seu nome? Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo certo. Também faz parte do Rotary? Sou filho de Rotariano e sou Interactiano também. Interactiano. Isso. Legal, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Seu nome? Bianca. Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Também do Interact? Isso. Você está há quanto tempo lá com o Interact? Estou há três meses, sou mais nova no Interact. É a mais nova? Está debutando ainda? Estou. E aí, como é que está sendo? Está atendendo todo mundo legal? O pessoal está gostando do atendimento aí? Está, está legal, Caldinho. Está uma delícia, vale a pena conferir. Agora está dando movimento. Legal. Vamos lá dentro agora, Gil. Dá licença, a gente vai invadir aqui. O seu Elio mandou entrar aqui para ver como é que vocês estão trabalhando direitinho. Está todo mundo trabalhando bastante, viu? Está. Como é que está aí? Está tudo certo. São super organizadas, né? Uma equipe bem unida, trabalham direitinho. Nota 10. As meninas aí não estão dando trabalho para você? Não, são ótimas. Vamos apresentar as meninas então. Fala o nome delas aí. O Gil vai dando o take ali. Olha, Gil. Começa aqui, Gil. Vamos lá. A Dulce. Dá um tchauzinho aí, Dulce. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho aí, Dulce. A Dulce. É. A Rose. A Rose. A Lígia. A Lígia. A Sueli. Sueli. Beatriz. Beatriz. A Silvia. A Silvia. E a Neuza. E a Neuza. Muito bem. É, equipe. Parabéns, Gil. Nós que temos que aplaudir vocês, viu? Pelo trabalho voluntário que vocês fazem há tanto tempo lá com a Casa da Amizade. São todas as Casas da Amizade que estão aqui preparando os caldinhos. Fala para nós os caldinhos que você tem aqui, Lu. Nós temos o caldinho de mandioca, o de feijão, o de legumes e o quireirinha. Opa, que beleza. Com esse friozinho, um friozinho gostoso. Isso, tá bom. O caldinho vai bem. Vamos saborear o nosso caldinho. Então convida eles ali, ó, da TV Vale Flecha. Olha, venham todos saborear o nosso caldinho aqui na barraca da Casa da Amizade, aqui na Feira da Paz. Gente, espero vocês. Muito bem. Parabéns. Você que assumiu agora há pouco lá também, né? Isso, Lu? Foi, sim. Tá recém-assumida também lá a presidência da Casa da Amizade. Isso. Tomei posse dia 13, junto com essa equipe joia aí. Que bacana. Parabéns. A equipe bastante animada. Parabéns pra vocês, Lu. Parabéns pelo trabalho e parabéns pra você também. Obrigada. Sucesso lá, tá bom? Obrigada. Obrigada. Olha aí. Pessoal da casa, opa. Filma ela aqui, Lu. Tudo bem? Quase que eu dei um tapa nela aqui, sem querer. Como é que você chama? Yume. Tudo bem, Yume? Tudo bem. Correria aí ou não? Aham. Trabalhando. Então corre, 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 corre. Termina de correr. Muito bem. É a Feira da Pai 2011. E você que tá na TV Vale Flecha acompanhando a gente, vamos circular, vamos conversar com as pessoas. Daqui a pouco a gente volta.